Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar esse joguinho que tá fazendo muito sucesso. Galera, então, eu vou ensinar pra vocês o básico, tá? Assim que você abrir o jogo pela primeira vez, essa aqui vai ser a interface dele. Tem muita gente que baixa e não sabe como joga. Então, esse vídeo é pra galera que não sabe como joga. A primeira coisa que você vai fazer aqui, galera, é clicar em online. Galera, a primeira opção, eu vou mostrar pra vocês aqui, qual é o seu objetivo dentro do jogo? É você descobrir quem é o impostor, tá? Então, eu vou criar uma sala e eu vou escolher quantos players vai ter nessa sala e quantos impostor vai ter na sala, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui são os impostor. Eu posso colocar três impostor e colocar dez pessoas dentro da sala, tá? E o objetivo vai... O objetivo vai ser descobrir quem é o impostor. Então, dos dez, três pessoas no jogo é um impostor, entendeu? É basicamente isso, galera. Eu posso colocar um impostor e botar cinco players. Então, de cinco, um é um impostor e a gente vai ter que descobrir quem é o impostor, tá, galera? Bom, é basicamente isso o jogo. Então, eu vou botar cinco players e vou botar um impostor. E é isso. Eu vou clicar em confirmar e vou criar a minha sala. Galera, aqui você vai caminhar até o computador e vai personalizar a sua skin. No meu caso, a minha skin já tá personalizada. Já botei um bonézinho, mas você pode personalizar de acordo com o seu gosto. Galera, como vocês podem perceber aqui embaixo, aqui no vermelhinho tá privado, tá? Se você apertar, vai ficar verde, vai ficar público. A galera vai começar a entrar. Demora um pouco, tá? Porque eu tô bem longe do Wi-Fi. Mas quando a galera começar a entrar, você pode começar a partida, beleza? E esse vai ser o seu objetivo no jogo, beleza? Calma aí, deixa eu ficar aqui. Vamos ver se vai. Calma aí, deixa eu ficar aqui. Calma aí, deixa eu ficar aqui. Então, galera, já entrou um, só que saiu porque minha internet tá muito lenta. E é isso. Aqui, galera, você tem que esperar as pessoas entrar pra poder começar a partida. Entrou um e saiu, no caso. Tem que entrar cinco pessoas. A partida vai começar aí das cinco. Um é o impostor. Esse é o objetivo, tá, galera? E aí, né? Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Entrou. O ping tá subindo muito, mano. A internet caiu. Mentira. Então, galera. Começou a partida. E é isso, mano. Então, agora a gente vai dar uma volta por aqui. internet caiu, galera, internet caiu, bom, a primeira opção é pra você criar uma sala, a segunda opção, galera, é pra você entrar numa sala, tá, aqui você escolhe quantos impostores você vai querer que tenha nessa sala e você entra, tá, até você pode ser o impostor, tá, galera, é, no caso, a minha internet tá muito lenta, galera, muito lenta, ó, entrei numa sala que tem sete pessoas, tem que entrar dez pessoas, tá, bom, ver se eu consigo jogar essa partida, mas, ó, o ping, mano, olha o ping, mano, vamos personalizar aqui, tá, vou botar um azul mesmo, é isso, vamos ver, vamos ver, tem como você criar a sala, galera, tem como você fazer muita coisa, no jogo tem como você jogar privado, tá, é, vamos ver se vai entrar aqui, já tá, a galera já tá entrando, e a minha internet tá caindo, mano, olha o ping, dez, então já pode começar aqui, começou, vamos ver, começou a partida, galera, então, um é o impostor, tá, então vamos lá, a gente vai dar uma volta por aqui, ó, e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera? Quem é o impostor, mano? Tá aí, galera? Bom, agora a última opção, vou mostrar pra vocês, é privada, tá? Pra você criar uma sala privada, você bota o nome dessa sala. Bota aqui, LSS. E aí, botei... Não, tem que botar... Calma aí. Acho que tem que botar o número. É número... Não dá, galera. Não dá, galera, interna. Acho que tá muito ruim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.